Música Vocês sabem, essa série faz uma viagem no tempo através dos arquivos de mais de 35 anos de imagens da televisual. Porém, hoje, nossa viagem no tempo é especial. Nós, artistas metropolitanos e toda a equipe da televisual queremos aqui prestar homenagem a um grande e fraterno amigo que nos deixou, Márcio Negócio. Márcio foi um artista múltiplo que nos deixou muita coisa na memória. E acontece que a nossa vida de ator, de gente de arte cênica, às vezes é muito efêmera, né? Ela passa e vai embora. Mas Márcio era uma presença de vida e de espiritualidade. Além de ser sempre a alegria, a grande alegria, a irreverência, a música, a festa dos camarins da gente. Na rua, no palco, nas comunidades, onde fazíamos muitos trabalhos, Márcio realmente nos deixou perplexos com a sua ida. E ele foi um militante das boas e belas causas, como a causa da paz e como outras tantas causas justas e necessárias. Meu irmão, vá na luz. Então, nessa homenagem, nessa viagem, junto com Márcio, vamos para 2004 rever um documentário de uma iniciativa linda da qual participamos, que foi um projeto chamado Caminhos da Paz. Márcio Negócio. Será possível cultivar a paz? Será possível ensinar a paz? Será possível mostrar os caminhos da paz? Estamos em Petrópolis, na Escola Municipal Magdalena Taliaferro, no Distrito de Correias. Aqui, pequenos sinais apontam o caminho. Durante uma semana, além das placas, outros símbolos vão sinalizar para essas crianças os caminhos da paz. Eles chegaram, botaram uma porção de pessoas na parede, uma porção de retrato, de quadrinho, umas frases. Quem sabe me dizer sobre o que que iam me falar na escola? Sobre a paz. Sobre a paz. Muito bem. Você acha que a gente precisa de paz? Eu sou a igreja. Essa foi a forma encontrada pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis para plantar a cultura da paz no município. E não há terreno mais fértil do que esse, a escola. Em contraste com a dura realidade do mundo lá fora, sorrisos, expectativa, euforia e paz. Deixa eu mostrar para vocês o livrinho da paz. O livrinho do projeto da paz. Desde 2001, o CDDH vem desenvolvendo trabalhos com a temática da paz, procurando se valer da arte como forma de expressão. Em 2003, 13 escolas e cerca de 5 mil alunos de Petrópolis receberam o projeto Caminhos da Paz. A ideia é simples. A paz que se busca encontrar aqui não é aquela dita como a ausência de guerras. vai muito além. Quem é que está batendo? É você que está batendo, Caleb. É você! Não é você, não? Não é você, não é você, não é você. Continua! Com diferentes atividades pedagógicas e recreativas, as crianças são estimuladas pelo exemplo de 22 personalidades do Brasil e do mundo que lutaram pela paz. Das mais diferentes maneiras, esses construtores da paz tiveram êxito por pregarem a paz acreditando em valores como solidariedade, tolerância, respeito à natureza e ao próximo. Pode não parecer. Porém, nos dias de hoje, essa é uma difícil matéria para muitos adultos. Afinal, é preciso abandonar a convicção na paz imposta à força, conquistada a qualquer preço. Aqui, todas essas crianças terminam entendendo com naturalidade que é possível construir a paz sem deixar de ser ético, justo e bom. Se conviver em paz é bom, conviver com a paz pode ser ainda melhor. Assim, em cada escola, durante sete dias, o desafio é estimulante. Formar novos construtores da paz. As atividades procuram se integrar no dia a dia da própria escola. Matérias como matemática, ciências, história e até educação física são utilizadas para ensinar a paz. E se a paz é um estado de espírito, para ver a paz existe a arte. Essa é apenas uma das formas em que podemos enxergar o resultado de todo esse trabalho. Ensina a Bíblia que, no sétimo dia, Deus descansou. Porém, para os recém-formados construtores mirins, a semana termina e a missão deles está apenas começando. Agora, é hora de ensinar os caminhos da paz para as famílias. Assim, o projeto acaba alcançando toda a comunidade. É muito importante a presença dos pais na escola. A escola tem um papel difícil nos tempos que correm. E a presença dos pais é fundamental, porque uma escola não se faz sozinha. Ela se faz com alunos, com o corpo docente e com as familiares, com a comunidade. Ainda mais no evento de paz. É algo muito maior do que uma festa. É uma comunhão com o Espírito da Paz. É assim que todos recebem um grupo de visitantes muito especial. E agora, com vocês, uma salva de palmas para os construtores da Paz. E agora, com vocês, uma salva de palmas para as famílias. Madre Teresa, Chico Xavier, John Lennon. Um verdadeiro encontro de paz não seria completo sem eles. Quanta responsabilidade e emoção para cada um dos artistas locais, escalados para um dos papéis mais difíceis de suas vidas. Representar a paz. As crianças estão querendo agarrar aqui a Madre Teresa. Porém, frente a frente com a mais exigente das plateias, eles não decepcionam. Naturalmente, deixam de ser atores para emprestar corpo e espírito a personagens reais. Agora, através deles, os construtores da paz prosseguem em sua missão. Bom dia. Meu nome é Gandhi, Mohandas Karashand Gandhi. Eu nasci na Índia e me transformei em um guerreiro da paz. E hoje eu vou ensinar para vocês duas coisas que um guerreiro da paz precisa ter. A força da verdade e a força do amor. Na minha língua antiga, verdade é sátia. Vamos falar essa palavra? Sátia. E força é graha. Graha. Agora vamos juntar as duas palavras e vamos falar a força da verdade. Sátia graha. Vamos lá. Sátia graha. Isso. E a força do amor, a não violência, a rinça. De novo, a rinça. Após um ano de caminhada, quantas histórias em busca da paz. Olha, muita alegria, muita emoção. Foram 13 escolas esse ano. Essa é a última escola, escolas municipais. A gente passou uma semana em cada escola, trabalhando questões, valores ligados à paz. E baseado na vida e obra dos construtores da paz, que são esses aqui. E sempre aos sábados, a gente reúne a comunidade, reúne a família, chama as crianças e dá um presente. Que é a presença viva dos construtores da paz no meio dos alunos. Albert Feitzer, mãe menininha, Madre Teresa, Gandhi, Einstein, John Lennon. Quem mais? Irmã Dulce, Francisco de Assis, Chico Xavier e um anjo. São tantas histórias que a gente, é difícil resumir. Mas o mais importante é que a gente plantou uma semente e a gente fez uma transformação. Paz pra vocês e até o ano que vem. Viva a paz! Viva a paz! Não esqueçam, para a violência, para a violência, para a violência, para a violência. Paz Brasil, paz brasileiro, paz daqui para o mundo inteiro. Paz Brasil, paz brasileiro, paz daqui para o mundo inteiro. Para a violência, eu trago a minha paz, minha paz, do preconceito, amor e mais, mais. No desespero, eu trago a fé no Pai, fé no Pai, para a tristeza, eu digo, sai, sai. Olhares, gestos, sinais e até placas nos ensinam o caminho. O projeto Caminhos da Paz apenas renova o convite para a mais recompensadora das jornadas. A paz, nosso destino, está dentro de cada um de nós. Não é preciso um único passo. Basta dar uma chance à paz. Paz Brasil, paz brasileiro, paz daqui para o mundo inteiro. Paz Brasil, paz brasileiro, paz daqui para o mundo inteiro. Para a violência, eu trago a minha paz, minha paz, do preconceito, amor e mais, mais. Para o desespero, eu trago a fé no Pai, fé no Pai, para a tristeza, eu digo, sai, sai. Paz Brasil, paz brasileiro, paz daqui para o mundo inteiro. Paz Brasil, paz brasileiro, paz daqui para o mundo inteiro. Paz Brasil, paz brasileiro, paz brasileiro, paz daqui para o mundo inteiro. Paz Brasil, paz brasileiro, paz brasileiro, paz brasileiro, paz brasileiro. Paz Brasil, paz brasileiro, 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 paz Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri